Olá, eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de arte para o sétimo ano do Colégio Emaús. Lembre-se de estar num local bem tranquilo para fazer suas videoaulas e que todas as atividades devem ser feitas como base na nossa videoaula, tá bom? Hoje vamos dar continuidade à nossa disciplina de arte, ao livro, então por favor, tenham o livro, o caderno e o lápis, já que vocês podem fazer possíveis anotações de questionamentos ou até mesmo os pensamentos de vocês durante essa aula, tá bom? Vamos lá! Hoje nós vamos fazer a página 34 a 39, que é uma parte do livro sobre a história da arte, né? Então a gente vai tentar contextualizar através do tempo tudo o que a gente já aprendeu até agora. Então a gente vai sintetizar o que a gente aprendeu e relacioná-lo ao nosso mundo. Vamos lá! História da arte. Vamos conversar sobre ela? As paredes como suporte. Desde a pré-história, a humanidade vem desenvolvendo muitas formas de comunicação e expressão. Um bom exemplo disso são as pinturas rupestres, que como vimos, podem ser encontradas em paredes, tetos e outras superfícies de cavernas e abrigos pelo mundo. Assim podemos dizer que a pintura nesses suportes é uma prática antiga, que foi utilizada por diferentes povos e culturas a fim de registrar suas ideias. Apesar de os suportes serem os mesmos, foram desenvolvidos novos procedimentos artísticos. Vamos conhecer alguns deles a seguir. Então, gente, as paredes como suporte para a arte já acontecem muito antes do que a gente pensa, né? Inclusive, foi o que deu início à história da arte. O início da história da arte se dá nessa época, na época das cavernas, quando os homens passaram, então, a evoluir, né? Sua mente passou a evoluir e começaram a fazer suas obras de arte nas cavernas, como vimos no ano passado, lembram? Que o homem começou a ter interesse em deixar sua marca no mundo. Então, ele passou a colocar o seu cotidiano, os seus pensamentos nos muros, nos paredões, nas cavernas, no chão, utilizando tudo que ele encontrava na natureza para poder deixar essa marca. Então, as paredes vêm sendo utilizadas como suporte para a arte há muito tempo. Afresco. O afresco é uma técnica de pintura mural realizada sobre uma base ainda úmida de gesso ou argamassa. Nessa base, que geralmente é aplicada em muros, paredes e tetos, as pinturas são realizadas com pigmentos diluídos em água, que ao entrarem em contato com os suportes ainda frescos, penetram neles e, quando secam, passam a integrá-los. É dessa prática de realizar a pintura ainda com a base úmida que nasceu o termo afresco, que deriva do italiano fresco e tem o mesmo significado na língua portuguesa. Então, o que acontece é que eles pintavam com a tinta diluída em gesso e argamassa, que ainda não tinha se secado, então era tudo muito líquido, né? Por isso, um afresco. Olhem só esse afresco que está sendo realizado aí na Turquia em 2015. Então, não pensem que o afresco é só uma coisa antiga, né? E olha só que bonita essa imagem. Eu achei essa obra de arte genial, muito linda mesmo. E é um afresco, né? Você percebe ali que é uma parede e que ela ainda está um pouco... Não tem aquela textura que a gente imagina. É porque ela ainda está molhada e a tinta também é muito mais líquida do que o normal. A arte do afresco é muito apreciada até hoje, mas poucos afrescos antigos resistiram ao tempo. Quando são realizados em locais úmidos, onde podem ocorrer rachaduras, os afrescos ficam sujeitos a danos. Por isso, para conservá-los, o ideal é que sejam realizados em locais mais secos. Os afrescos romanos, no entanto, podem ser observados nas ruínas da cidade de Herculano, na Itália, pois foram preservados sob a lava do vulcão Vessúvio após a erupção ocorrida no ano de 79 d.C. Então, esses afrescos, na verdade, tiveram muita sorte por estar em um local perto de lava, ou seja, muito quente, e que manteve esse local, que antes poderia ter sido úmido, o manteve seco. E como o manteve seco, acabou tornando tudo mais durável. Esse é um dos afrescos que está na cidade de Roma. É uma escrava penteando o cabelo de uma menina de Homan. O Homan fez esse afresco e você percebe que o tempo está agindo sobre ele. Mas se a gente for pensar que é um século depois de Cristo, que esse afresco, que normalmente não dura muito, já durou aí 2.019 anos, é algo a se pensar de que, na verdade, ele está até bem conservado. O artista italiano Michelangelo também utilizou a técnica do afresco em suas pinturas. Como o teto da Capela Sistina, que reúne um dos conjuntos de afrescos mais conhecidos do mundo, encomendados pelo Papa Júlio II. Na verdade, esse afresco, você não precisa nem conhecer tanto de arte para tê-lo visto. Você pode não saber muito sobre ele, quem o pintou, mas esta imagem é muito conhecida. Daqui a pouco a gente vai ver ela com mais detalhes. O trabalho que durou cerca de quatro anos reuniu controvérsias. Como os afrescos não eram a especialidade do Michelangelo e se dedicava mais à escultura, o artista realizou as pinturas um pouco contrariado. Pois, além de não reconhecer este como seu principal talento, a ordem dada por Júlio II o fez interromper outro trabalho que ele estava realizando, as 40 esculturas encomendadas para o túmulo do Papa, e que ele só fez três. Então, ele era um escultor muito conhecido. Então, quando pediram para que ele pintasse, ele não queria muito, porque disse que não tinha tanto talento para isso. E esse é o resultado de uma pessoa sem talento, né, gente? Esse é o afresco mais conhecido do mundo. É muito comum que as pessoas conheçam esse, principalmente por causa daquele detalhe que eu havia colocado sobre os dedos, né, se encostando. No caso, o dedo de Adão e o dedo de Deus. É uma pintura, um afresco, que está na Capela Sistina, né, lá no Vaticano, no teto. Ele está no teto, então é muito reconhecível e muito bonito também. E, na verdade, a gente coloca detalhe de A Criação de Adão, porque, na verdade, é uma pintura gigantesca, que conta com todo o teto da Capela Sistina, mas, no caso, é este detalhe que acabou sendo o mais conhecido de todos. Agora vamos falar sobre o muralismo. O muralismo é um movimento que surgiu no início do século XX, em meio a um contexto de crise política e social no México, a Revolução Mexicana. E recebeu esse nome por se tratar de um procedimento artístico de composição de murais em grandes dimensões, que podem ser feitos a partir de afrescos, mosaicos, painéis cerâmicos, entre outros. Em razão desse contexto, os muralistas, como são chamados os artistas que fazem esse tipo de obra, acreditam que a arte deve ser apreciada por muitas pessoas. Por isso, os suportes escolhidos são muros e paredes de locais públicos, para que as pessoas tenham acesso à arte. Um dos maiores muralistas foi o artista mexicano Diego Rivera, que buscou mostrar com a sua arte seus ideais revolucionários, unindo-os a influências da cultura de seu país. Observe a seguir o mural pintado por Diego Rivera. Diego Rivera, na verdade, ele não é tão conhecido aqui no Brasil. Sua esposa, sim, muito conhecida, né, Frida Kahlo, esposa de Diego. E Diego, na verdade, ele traz a cultura mexicana muito fortemente, vocês podem perceber, né, por este quadro. E é muito interessante analisar cada um desses pontos, principalmente quando se conhece um pouco mais da cultura mexicana. Por exemplo, essa caveira, essa calaueira que está no centro, na verdade, é porque os mexicanos convivem com a morte de uma maneira muito distinta da que a gente convive, né. Então, é bem interessante ver sobre isso. O que você vê na imagem? Observem aí pelo livro de vocês que a imagem é um pouco mais nítida. Que elementos mais chamam a sua atenção nela? Por quê? Pelos dados da legenda, onde essa pintura foi realizada? Levando em conta o que você conheceu sobre as pinturas murais, em sua opinião, esse tipo de pintura tem alguma relação com o grafite? Qual? Você acha que por estar em locais públicos, essas pinturas também causavam reflexões e incômodos nas pessoas? Por quê? Bom, o que eu vejo nessa imagem, na verdade, é uma cultura mexicana muito viva, né, na época da Revolução, suas roupas. O próprio Diego e a própria Frida estão nessa pintura. Você vê o Diego aí ao lado da calaveira, assim como a Frida Kahlo. Você vê oficiais do exército, uma paisagem lindíssima, com muitas árvores, muitas cores, e que demonstram, né, muito parecido com o que aconteceu aqui no Brasil, no modernismo, um desejo de mostrar a cultura mexicana, de não se curvar as culturas de outros locais, acreditando falsamente que a cultura de outros locais é melhor ou maior do que a deles, né, o que aconteceu com a gente aqui na época do modernismo. Eles queriam mostrar para o mundo a cultura que era deles, né. Então, é isso que eu penso, que isso causava nos mexicanos um sentimento de nacionalismo, de olhar para aquelas pinturas e se enxergar nelas, enxergar a sua própria cultura ali, que foi o que acontecia quando Tarsila do Amaral passou a representar o homem do campo, nossas pequenas cidades com as cores mais vivas, né, representavam um Brasil que antes não era representado, que antes apenas copiava uma cultura europeia e passou, então, a nascer um patriotismo artístico, que a gente chama aí de nacionalismo, que é valorizar as próprias raízes e as próprias culturas. E foi isso que tanto o Diego quanto a Frida, né, que eram contemporâneos, faziam as pinturas na mesma época, cada um com seu estilo e técnica, faziam pelo México, buscavam, resgatavam uma cultura que antes não era utilizada para o centro da discussão. No Brasil, artistas como Cândido Portinari e Di Cavalcante foram influenciados pelo muralismo mexicano. E criaram pinturas murais que, além de outros temas, tratavam de assuntos de cunho social e político. Esse, gente, é um mural realizado pelo Cândido Portinari, um dos meus preferidos, chama Guerra e Paz e ele está na sede da ONU, em Nova Iorque. Então, é um mural dividido em duas partes, ele é gigantesco e uma parte ele retrata a ideia da guerra e a outra a ideia da paz. Então, é muito interessante interessante que ele esteja na sede da Organização das Nações Unidas, né? Pensem sobre esse fato. É realmente bem interessante. Agora vamos falar sobre a trajetória da pichação e do grafite. Como temos estudado no decorrer desse capítulo, atualmente também encontramos artistas que usam as paredes como suporte para suas manifestações artísticas. Assim como os muralistas mexicanos, os pichadores e grafiteiros também expressam suas impressões acerca de questões políticas, sociais e culturais importantes para seus contextos. No entanto, suas criações nem sempre foram consideradas manifestações artísticas. A pichação e o grafite são frutos da chamada cultura hip-hop, que, como vimos, teve origem na periferia de Nova Iorque, nos Estados Unidos, na década de 70. Nesse local, viviam populações negras e de origem latina, em sua maioria, né? Que enfrentavam questões sociais como racismo, violência, carência de serviços públicos, entre outras, não muito diferente do que hoje, né? O encontro entre os jovens afro-americanos e os imigrantes latinos gerou importantes trocas culturais e, por meio das festas de rua que aconteciam nos bairros, por exemplo, nasceram diversas manifestações que envolvem música, dança, poesia e pintura e fazem parte da cultura hip-hop. Jean-Michael Basquieu foi um artista hitiano que viveu a maior parte da vida em Nova Iorque. Sua experiência como migrante e afro-americano, assim como a exclusão social que vivenciou, se refletiu nos seus trabalhos, nos quais mostrava fortes influências da cultura hip-hop. Os artistas que se manifestavam por meio da pichação e do grafite ocupavam locais públicos para deixar suas mensagens. Por isso, durante muito tempo, essas páginas, essas práticas, foram consideradas ilegais. Com o tempo, o grafite e a pichação foram ganhando outros espaços e passaram a ser realizados em suportes, como as telas, né? Na verdade, gente, tudo que a gente for pesquisar sobre a arte, ela sempre vai ter nascido num contexto de contestação social, né? Na maioria das vezes, é claro. Então, como aconteceu lá no muralismo mexicano, os pintores queriam lutar pelo povo, mostrar as questões sociais de seu país, e o mesmo acontece com o grafite e a pichação, nascendo ali numa necessidade de um povo, no caso, o povo latino-americano e o povo africano, né? Afrodescendente, a lutar por seus direitos e por mais igualdade. Então, ele surge num ambiente de questionamento social e passa, então, a representar toda esta parte da comunidade. Observe o traço expressivo de Basquiat. Basquiat é um exemplo de artista que levou para as telas muito da linguagem do grafite. Em algumas de suas obras, é possível preservar um caráter dinâmico e desenhos propositalmente mal acabados, que destacam essa influência. Então, esse é um autorretrato que ele fez em 1982. É tinta acrílica e tinta óleo sobre tela. Tem 127 centímetros por 102 centímetros. É bem interessante, né? A gente consegue perceber a influência do grafite. Se não dissessem que está numa tela, a gente rapidamente poderia pensar que está numa parede, não é? Os sentimentos e sensações... Que sentimentos e sensações essa obra causa em você? O que você imagina que o artista quis expressar com esse autorretrato? Eu acho que ele quis expressar a origem dele, né? A representação do movimento hip-hop, a representação dos pichadores e grafiteiros se colocando ali, né? Como um ambiente artístico, mas ainda mostrando suas raízes, né? Isso é muito, muito interessante e muito importante para os artistas. A partir da década de 80, o grafite foi deixando de ser visto como uma transgressão e começou a ocupar outros lugares, como os museus e as galerias de arte. Assim, a arte das ruas foi levada também para os locais formais de circulação e divulgação. Um exemplo disso foi a exposição De Dentro Pra Fora, De Fora Pra Dentro, que ocorreu de 2009 a 2010 no Museu de Arte de São Paulo, e reuniu muitos nomes da arte urbana mundial. Além de grafites, foram expostos vídeos, fotografias, pinturas, esculturas, murais, entre outros. Observe a seguir uma foto da exposição. Que diferenças você identifica entre o grafite exposto dentro de um museu e o exposto nas ruas? Que relações você consegue estabelecer entre essas diferenças e o nome da exposição? A exposição se chama De Dentro Pra Fora, De Fora Pra Dentro. Eu acho que o De Dentro Pra Fora ele se resume ao que o artista faz. Ele tira de dentro e coloca pra fora. Ele pega o que ele sente e transforma em arte. E o De Fora Pra Dentro é o trazer essa arte urbana antes tão marginalizada pra dentro dos museus. Ou seja, tirar de fora o que na verdade sempre deveria ter estado dentro. Não deveria ter sido visto como algo criminoso, mas sim como movimentos artísticos desde o princípio. Então é trazer aquilo que sempre pertenceu a um ambiente artístico pro seu lugar de direito. E eu acho que a diferença, na verdade, é bem grande. Claro, você ainda vê que é um grafite, mas o fato de não estar numa parede na área urbana torna ele um pouco diferente. Eu prefiro... Na verdade eu gosto das duas coisas, mas eu prefiro vê-los no seu ambiente de origem que é na parte urbana, no urbanismo da cidade. Atualmente no Brasil, também acontecem outros eventos importantes que têm o grafite como principal foco. É o caso da Bienal Internacional do Grafite que cada vez vem atraindo mais visitantes. Durante as edições, além de apreciar as obras de artistas brasileiros e estrangeiros, o público pode conferir palestras com temas relacionados ao assunto. Segundo o curador do evento, o grafiteiro e pesquisador Binho Ribeiro, o fato de o grafite estar em outros espaços não o faz perder suas características, que foi o que a gente falou ali há pouco. Isso porque muitas das obras são feitas especificamente pelo local da exposição e por isso tem um caráter efêmero. Então olha só, o público observa grafite do artista argentino zumbi durante a terceira amostra no Parque do Ibirapuera em São Paulo em 2015. Olha que grafite incrível, gente. É muito lindo, né? E não vai durar, como ele disse. Se estivesse em uma parede, duraria mais. Mas também, gente, a gente precisa falar do quão importante que o grafite ocupe essas áreas para que ele perca essa parte, né, de... que as pessoas ainda pensam como um ato criminoso. Quando, na verdade, os grafites hoje, eles têm, né, na maioria das vezes, permissão para estarem ali. As pessoas permitem que esse grafite seja realizado na área urbana. Para ele, apesar de estar em um espaço expositivo formal, o grafite continua tendo a rua como seu principal suporte. Mas ao conquistar novos lugares, ganha ainda mais maturidade e notoriedade. Hoje em dia, o grafite também começou a ser reconhecido e seus artistas passaram a ser requisitados para pintar em locais privados, como fachadas de grandes edifícios, estabelecimentos comerciais e também no interior de residências. Entre os artistas brasileiros que ganharam reconhecimento por meio dessa arte, destacam-se os irmãos gêmeos Otávio e Gustavo Pandolfo, que formam a dupla Os Gêmeos, em seus trabalhos, estão presentes críticas sociais e políticas. Essa pesquisa, gente, a gente vai ter que fazer algumas mudanças nela, tá? Eu quero que vocês façam, mas vamos lá. Nessa sessão, conhecemos mais sobre manifestações artísticas que usam paredes e muros como suporte e tivemos contato com alguns artistas. Agora, que tal pesquisar outros artistas que também usam esses mesmos suportes para compor com seus trabalhos? Forme um grupo com mais três colegas e leia as orientações a seguir. Bom, nós não conseguiremos formar esses grupos, então cada um vai fazer seu trabalho individualmente, tá? Escolha uma das manifestações artísticas apresentadas no texto e façam um levantamento de artistas que produzem obras do tipo. Se possível, tente encontrar artistas da sua região. Se for muito difícil, podem, se for difícil encontrar Belo Horizonte, tentem encontrar Minas. Se não, podem procurar na área do sudeste. Se não, procure na área nacional, não tem problema. O importante é que vocês aumentem os horizontes de vocês em relação a esse tipo de arte. Entre os artistas encontrados, escolha um para pesquisar com mais profundidade, aquele que você mais gostar. Busque informações sobre a vida desse artista e os procedimentos artísticos que utilizem seus trabalhos. Escolha imagens que representem o trabalho do artista em questão. Durante a pesquisa, tenha bastante atenção com as fontes pesquisadas e verifiquem se elas são confiáveis. Procurem dar preferências a sites e redes sociais oficiais e portfólios online dos artistas. A gente sabe que a internet não é sempre um ambiente muito confiável em questão de informações. Então, entrem nos sites desses próprios artistas nos seus portfólios online que estão em certeza que ali é certeza de que a informação vai estar correta. Organizem as informações e imagens que encontraram, pensem em quais são mais relevantes para compartilhar com a turma e preparem uma apresentação. Não precisa fazer cartazes e slides. Na verdade, eu quero que vocês façam só um texto mesmo, bem conciso, bem tranquilo, pode fazer em tópicos, da maneira que vocês acharem mais interessante de sintetizar essas informações sobre esse artista que vocês encontrarem. Podem colar fotos, podem colar todas as imagens que vocês quiserem e acharem interessante, tá bom? E, posteriormente, nós vamos marcar uma data para que a gente possa ou recolher esses trabalhos ou fazer um encontro online para a apresentação desses trabalhos, tá bom? Bom, espero que vocês se divirtam fazendo essa pesquisa e eu ainda estou esperando as tags de vocês, hein? Eu não recebi os trabalhos, mas enfim, vamos lá. Bom, na próxima aula a gente se vê e lembre-se, juntos no caminho certo. Tchau! 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 Tchau!